Vou gravar mais uma, dia 23 dos 5 de 2021 às 19 e 8. Olha, ainda não dá pra ver planeta, tá muito claro o céu. Tem um planeta aqui do lado esquerdo e outro do lado direito. Mas esse que está do lado esquerdo, ele está na direção da lua. Agora o outro já não, ele está bem lá para baixo. Mas ainda não dá pra ver, tá claro o céu. Então, vamos lá. Chega de zoom, vai. 66 de zoom. Vai tomar. Ah, passarinho. Sai daí, pernilongo. Vou. Vou comprar remédio. Vou poner logo aqui. Ainda não dá pra ver. Ainda não dá pra ver. Meia estrela. Aqui em cima da minha cabeça fica as três marias. Eu acho. Eu não entendo. Eu já meiai. Eu vou desempenhar. Eu acho que você aqui. Vou chegar lá pra mim. Isso vai ar nisso. Eu acho que você meiai.